Música Boa noite, muito boa noite, minhas... Muito boa noite, meus queridos... E, sobretudo, minhas queridas... Eu inicio saudando a nossa querida... Presidenta, companheira, liderança maior da América Latina... Presidenta Cristina Kirchner. Queria também cumprimentar o presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, o sempre presidente do Partido Comunista do Brasil, meu querido companheiro Renato Rabelo. E dizer que hoje a mesa é feminina e feminista. Aí eu cumprimento a Iole, vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, a Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do PT. Cumprimento ainda todos os ex-ministros aqui presentes, na figura do Miguel Rosseto e do nosso querido Feijózinho. Aplausos 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 do Brasil e da América Latina, do Uruguai e de todos os companheiros que vão prestigiar esse seminário. Discutir a luta política na América Latina hoje é um ato eminentemente político. Por quê? Porque nós temos de fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no nosso continente. Ao longo dos últimos 15 anos, com variações de país para país, nós tivemos um forte movimento de afirmação da democracia, e de políticas sociais que levaram ao aumento de oportunidades, à inclusão, à melhoria na renda de milhões de latino-americanos. Isto se deu, contrariamente à tendência que existia nos países desenvolvidos, que desde o final dos anos 80 e início dos 90, caminharam a passos largos para a implantação de um sistema, de uma nova fase do capitalismo, um sistema em que ocorreu uma intensa financeirização dos processos, um aumento da desregulamentação, principalmente das atividades financeiras, mas também dos mercados de trabalho e também dos serviços públicos, com uma intensificação enorme da privatização de empresas, de empresas, serviços e atividades, numa clara política de redução da presença do Estado na economia. Junto com isso, ocorreu o aumento acelerado da redução de impostos para os ricos e de uma ideologia que execrava qualquer processo impositivo em nome do aumento da eficiência, em nome do aumento dos investimentos que muito poucas vezes se viu ocorrer. Esse processo, no resto do mundo, levou, e nós vivenciamos hoje, a um grande aumento da desigualdade. Ficando e deixando claro que havia, quando se cria tanto a concentração de riqueza quanto a desigualdade de renda, cria-se também uma imensa incompatibilidade entre esse sistema e processos democráticos. E vimos surgir, em vários países do mundo, falhas democráticas, como é o caso da chamada lei patriota nos Estados Unidos, que criou uma espécie que só tinha sido vista durante a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus perderam toda e qualquer proteção, se transformando em pessoas inteiramente sem direito. Nós vimos isso acontecer em todos os processos de repressão ao terrorismo, que foi uma das grandes forças negativas que surgiram no mundo. Esse processo, no caso dos países latino-americanos, não ocorreu nesta época. Pelo contrário, tanto na Argentina com o governo Kirchner inicialmente, depois com o governo da Cristina Kirchner, nós vimos aumentar a inclusão, nós vimos aumentar o resgate das privatizações aceleradas feitas quando se recompõe a YPF e outros processos de retomada, tanto da questão social quanto da questão nacional na Argentina. Obviamente, a Cristina Kirchner, que é uma protagonista dessa história, vai falar muito melhor. Eu só estou dando uma pequena e modesta pincelada. no caso nosso, do nosso país, todos nós aqui sabemos que nós fizemos um enorme esforço para a inclusão, para a inclusão de milhões de pessoas. O Brasil tem uma característica muito forte. Nós, até o final do século XIX, vivemos com um sistema escravista de trabalho. Esse sistema de escravista de trabalho tem efeitos na estrutura ideológica, cultural, social e moral da sociedade. Ele engendrou uma, o que se pode chamar uma economia, uma política e uma cultura de privilégios. os nossos, o nosso povo não era excluído simplesmente pela renda, não era excluído pelo consumo, só apenas, mas ele era excluído porque ele não tinha direitos. Ele, que é um povo que tem uma contribuição majoritária de afrodescendentes foi um povo que foi também excluído pela pele. Esse processo é um processo que há um enorme esforço para mudar, tanto por parte dos movimentos sociais, dos segmentos organizados que defendem as mais variadas organizações, desde as sindicais, passando pelos movimentos negros de mulheres, enfim, os mais variados, buscaram ao longo desse processo seus direitos. Nos últimos 14 anos, 13 anos e meio, nós vivemos e demos um pequeno passo em direção a uma mudança. Eu digo pequeno e vou explicar por quê. Necessário, imprescindível, valoroso, mas insuficiente. Nós galgamos o primeiro degrau deste processo de combate à exclusão. nós atacamos a distribuição de renda. De maneira alguma, conseguimos tratar a distribuição da riqueza que continuou concentrada em nosso país. Essa era a segunda etapa deste processo. essa era a segunda etapa, porque nós com grande esforço fizemos a primeira. Essa segunda etapa seria e será o nosso programa daqui para frente. É interessante assinalar que um dos grandes eixos da desigualdade imposta pelo neoliberalismo é a afirmação de que é necessário reduzir os impostos dos ricos para que haja um processo de crescimento. Isso foi aceleradamente feito nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, em especial o Reino Unido, mas foi nos Estados Unidos onde isso se tornou a política dominante, não só dos governos republicanos, como era de se esperar, mas também dos governos democratas. E é isso que explica que junto com uma enorme acumulação de riqueza houve também uma enorme concentração e má distribuição da riqueza. Enquanto isso, aqui no Brasil nós fazíamos uma forte distribuição de renda, tirando da miséria e também elevando da pobreza à classe média milhões de brasileiros. A segunda etapa desse processo, que também começou a ser feita e teve algum sucesso, ou seja, nós conseguimos resultados, é nesse sentido que eu falo em sucesso, ela, essa segunda etapa, ela consistiu em acesso a serviços públicos que até então não eram acessíveis às grandes contingentes da população brasileira. Entre os principais exemplos, eu citaria o acesso à casa própria, aos quatro milhões e cem mil casas que pela primeira vez foram feitas nesse país. E também serviços como o nosso povo começou a viajar de avião, o que não fazia antes. Tudo isso não só pelo Bolsa Família, política, mas pela política de valorização do salário mínimo, pela política do BPC, benefício da prestação continuada, que assegurou o acesso a salário mínimo a populações e a parcelas da população antes alijada. Junto com isso, nós reafirmamos a luta nacional construindo com grande esforço duas políticas, uma de conteúdo nacional e a outra que foi o modelo de partilha para exploração do petróleo do pré-sal. Este foi um processo que chega num determinado momento e é bastante, bastante importante do ponto de vista estratégico porque o que se pensa é que ele poderá financiar o grande desafio do país, que é sem sombra de dúvida assegurar os dois aspectos da educação. O primeiro, garantir que essa distribuição de renda realizada, ela garanta perenidade, ela tenha perenidade, ela permaneça e isso você consegue ampliando o acesso e a qualidade da educação para as pessoas até então que não tinham acesso e daí a importância da lei de cotas, do ProUni, do Fies, da ampliação da universidade pública, das creches, da formação técnica, mas também porque nós queríamos mudar a qualidade da agregação de valor, mudar a qualidade do trabalho, mudar, dar qualidade e dar capacidade de agregar valor aos nossos trabalhadores, nós também queríamos transformar a educação num instrumento para que nós avançássemos enquanto nação para o desenvolvimento com ciência, tecnologia e sendo capazes de inovar. Pois bem, todo esse processo tinha por base também o aumento da participação popular. Em todo esse processo houve conflito distributivo, o que é isso? todos os segmentos sociais querem uma parcela do desenvolvimento para si. Quando a economia está crescendo, esse conflito fica meio escondido. Quando? No final dos anos, no final de 2014, início de 2015, mas sobretudo no mais por meio de 2015, começa a haver uma desaceleração profunda atingindo os países emergentes, cai preço do petróleo, cai preço de minério, a China desacelera, os Estados Unidos que vinham fazendo uma predatória política monetária que valorizava as moedas dos países emergentes e desvalorizava o dólar e com isso matava as indústrias e diminuía os empregos, os Estados Unidos param com essa política e também a outra é bastante perversa, porque produz inflação. ao mesmo tempo o Brasil tem uma das maiores secas, elevando imensamente o preço dos alimentos e da energia. Sobretudo há no Brasil uma crise política, começa uma crise política inicialmente sorrateira, nós não sabíamos que ela tinha a dimensão que depois ela passou a ter. Esta crise política ela começou no dia seguinte da eleição quando eles pediram recontagem dos votos, quando eles pediram auditoria nas urnas e quando eles entraram no Tribunal Superior Eleitoral pedindo pedindo que eu não fosse diplomada. Por que que eu conto isso? Porque eu quero mostrar que um outro fator da crise aliás um outro fator que comprometerá também a economia é a crise política. No segundo ou terceiro mês começa a conversa do impeachment e se elege uma uma personalidade que não está sozinha que faz parte de um processo pelo qual há do centro democrático que sempre que participou da governabilidade há um deslocamento desse centro para a direita. a direita porque se elege para presidente da Câmara uma proposta neoliberal radical e conservadora extrema em direitos sociais coletivos em valores civilizatórios. Esse processo esse processo que teve na liderança o deputado presidente da Câmara Eduardo Cunha mas se fosse só o Cunha estava bom estava ótimo o problema era o grupo do Cunha este projeto é um projeto que tem um objetivo e é isso que eu acho que eu quero falar aqui hoje mais do que tudo qual é o objetivo uns a gente sabe quando gravados disseram ah é para estancar a sangria das investigações de corrupção eu acho que não é essa razão primeira acho que essa é uma outra coisa é instrumento instrumento de combate político e de destruição de lideranças que podem enfrentá-los mas o que eu quero dizer é que o objetivo fundamental do golpe do meu impeachment é que diante da crise como dizem vários autores diante da crise se aproveita a crise e vamos tentar resolver o conflito distributivo a meu favor a favor de quem a favor da grande mídia de segmentos empresariais de setores conservadores para que para completar o trabalho que foi deixado interrompido pelo governo Fernando Henrique Cardoso que não conseguiu que não conseguiu naquele momento vender a Petrobras privatizar a Eletrobras acabar como ele disse que ia fazer ele ia virar a página do Getúlio e acabar com os direitos sociais porque virar a página do Getúlio significa duas coisas ataca a CLT e ataca as empresas estatais isso é virar a página do Getúlio e queria também completar o trabalho porque tem uma outra parte do trabalho que é garantir que a maior peça para se fazer política em qualquer país do mundo é o orçamento o orçamento é o grande instrumento que um governo usa para executar sua política suas propostas seus programas suas promessas e este processo que no início se chamou ponte para o futuro hoje tem pelo menos dois nomes e possivelmente terá um terceiro o primeiro nome é PEC 55 o segundo nome é uma reforma ultra conservadora da Previdência e o terceiro nome vai se chamar flexibilização do trabalho para fazer isso não se pode fazer isso em plena democracia tem de se ter um roteiro e o roteiro é o seguinte primeiro primeiro passo do roteiro retire o poder da população como faça um impeachment sem crime de responsabilidade segundo ponto do roteiro segundo ponto do roteiro retire os direitos da população terceiro ponto do roteiro quando as expectativas da população não são respondidas pelas demandas ou seja as demandas da população suas expectativas não são respondidas pelo governo a política se torna irrelevante há um processo de despolitização da luta e aí é necessário daí a importância daí a importância dos instrumentos que assegurem a existência de um inimigo o inimigo que você quer tratar com a justiça tradicional que se trata em inimigos que é a seguinte justiça nenhuma destrua o inimigo esse processo no Brasil tem duas características primeiro começa a aparecer dentro da democracia situações excepcionais uma espécie de regime de exceção por exemplo quando um integrante do aparelho do judiciário diz eu tenho convicções não tenho provas essa é muito grave a segunda questão muito grave é quando na quarta região o tribunal regional federal diz posto que o combate à corrupção tem na lava jato uma ação excepcional as medidas em relação a ela tem que ser excepcionais e por isso se suspende a lei e a constituição se aceita que suspenda a lei e a constituição terceira questão terceiro exemplo da nossa vida recente os jovens estão ocupando escolas e universidades defendendo 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 o seu direito o seu direito enquanto jovens de discutir a questão candente do país que é justamente essas reformas e essa perda de direitos em todas as áreas do país a eles a eles se trata com dureza e repressão mas quando um grupo invade o congresso nacional e propõe a volta da ditadura se trata com brandura com brandura com tolerância o que permite esse tratamento tão diferente é que esse programa que hoje estão tentando aplicar no país em que uma pessoa se aposenta com 65 anos mínimos de idade e precisa trabalhar 49 anos para ter direito a 100% da aposentadoria quando o presidente se aposentou com 55 anos e o ministro da fazenda recebe uma aposentadoria de 250 mil reais esse esse processo tem e necessita do silêncio do nosso silêncio daí medidas excepcionais medidas de exceção por que? porque a ditadura pura e simples ou modelos similares ao nazismo e ao fascismo não são mais passíveis de serem aceitos internacional e nacionalmente após todo um conhecimento que nós todos tivemos sobre essa história sobretudo pelo fato que acabou a Guerra Fria além do mais após a queda do muro de Berlim a democracia foi transformada num valor que perpassava segmentações de direita e esquerda progressistas e conservadores esta forma que é o Estado ou melhor dizendo a democracia comida por medidas excepcionais é a condição para que esse programa que nós derrotamos quatro vezes nas urnas seja implantado ele não tem como ser implantado passando por um processo de debate como é que isso está ocorrendo na América Latina eu acho que toda América Latina hoje passa de forma similar por uma tentativa de volta do neoliberalismo e ao mesmo tempo por uma restrição e pelo surgimento dessas medidas de exceção no nosso caso não há a menor dúvida que nós corremos alguns riscos no Brasil a história se repete e a gente pode continuar a citação dizendo a primeira vez é tragédia a segunda é farsa ou comédia mas qual é a farsa e a comédia é o golpe no golpe o golpe no golpe o que que eles querem com o golpe no golpe a possibilidade de uma eleição indireta caso dois fatos continuem se aprofundando como estão se aprofundando primeiro fato eles subestimaram a crise econômica eles disseram e a partir de um certo momento acreditaram no que estavam dizendo porque muitos sabiam que era mentira que a crise que estava surgindo no Brasil era responsabilidade exclusiva da minha pessoa eles subestimaram os fatores que engendram a crise primeiro item dois eles subestimaram os efeitos da crise política como fator de instabilidade de aprofundamento de qualquer crise de dificuldade de superação e isso fica claro em todos os momentos em que a crise política se transforma em crise institucional por dacar aquela palha por qualquer discussão uma crise política se transforma em crise entre instituições esses dois fatores são responsáveis pelo fato de que pode haver a tentação do golpe no golpe como ocorreu durante o período da ditadura em que em que os não eles estão falando do meu horário eu tenho de encerrar eu tenho de encerrar porque a nossa convidada ela tem de se manifestar então eles continuando o que eu estava dizendo essa questão do golpe no golpe vocês lembram em 64 teve o golpe 1 em 68 teve o golpe 2 o golpe 2 geralmente é uma radicalização do primeiro etapa nós não podemos concordar com uma solução a velha e cansada solução por cima nós temos de reivindicar uma solução por baixo e a única solução por baixo é o voto o voto democrático é a única solução por baixo o voto além do voto eu estou concluindo nós não podemos esquecer que a fisiologia que a ausência de proposta que a troca de cargos não é uma questão moral no Brasil vou dizer o que eu quero falar com isso tudo isso é fruto de um sistema que impediu primeiro aliás criou criou o fundo partidário e o tempo de televisão fundo partidário e o tempo de televisão é igual aumento de partidos políticos porque não tem nenhum outro limite aumento de partidos políticos ninguém aqui vai discordar de mim que é muito difícil ter 33 33 programas ideológicos políticos consistentes para o Brasil e esses 33 partidos nunca pretendem não todos desses 33 uns 4 ou 5 sobram um número de partidos que fosse até 8 10 mais 33 significa como é que você chega ao poder você negocia cargo você negocia benesses você instaura o mais negro fisiologismo desculpa o mais branco fisiologismo até porque me desculpem os homens brancos mas dominantemente são homens brancos ricos e velhos nem negros nem mulheres não mais é somos minoria somos minoria política apesar de ser maioria populacional é verdade então depois das minhas desculpas que eu espero que tenham sido aceitas eu encerro dizendo o seguinte nós perdemos no presente agora o que é que nós queremos nós queremos salvar o futuro desse país salvar o futuro desse país é ter eleição direta reforma política é ter uma política tributária que tribute o capital é ter a capacidade de retomar de retomar o desenvolvimento do país fazendo com que esse desenvolvimento tenha um sentido que não é e não pode ser pura e simplesmente segurar 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 o país impedir que ele cresça ou falando uma língua que gostam muito não tem milagre mais com cortar gastos ou aumenta a receita ou tributa dinheiro é fortuna ou tributa dividendo porque nós somos junto com a Estônia os dois únicos países do mundo que não tributa dividendo aí vão me dizer mas por que que não foi feito antes porque companheiros e companheiras não passa no congresso daí a importância da reforma política nós podemos até nós podemos até ter dificuldade de fazer essa reforma política mas ela é necessária para viabilizar um outro rumo para o Brasil então eu encerro dizendo pela eleição direta e pela reforma política da Aplausos